Muitos pescadores têm reclamado, Galego, aqui no Jornal do Piauí, na rádio Cidade Verde também, nós temos mensagens no 99040322 de que não estão recebendo o seguro defeso, que é aquele seguro obrigatório que é pago aos pescadores no período da Piracema. Faz tempo, é verdade. E o pescador que não pesca vai viver de quê? É. Na Piracema ele não pode pescar, tem o seguro defeso, ele não recebe, fica complicado. Vamos falar o seguinte, nós então, diante das reclamações das pessoas, mandando mensagens aqui para o 99040322, decidimos procurar o INSS para falar a respeito deste assunto. A repórter Gorete Santos está lá e traz informações para nós aqui no Jornal do Piauí. Afinal de contas, Gorete, procede essa reclamação de alguns pescadores? Boa tarde para você. Boa tarde mais uma vez, Joel. Se você é o Galego, a todos que nos acompanham, procede. Mas há uma explicação também do INSS para isso. Para você ter uma ideia, aqui no estado do Piauí, são cerca de 45 mil processos e ainda faltam ser analisados aproximadamente 40% desse total. Lembrando que a Piracema já terminou, né? Começou no mês de novembro, vai até o mês de fevereiro. A gente está aqui com o gerente regional do INSS, Ney Ferraz, e pode trazer essa explicação para a gente do porquê que há tantos pescadores ainda sem receber, embora o período já tenha até terminado a Piracema. Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joel. É importante explicar para os telespectadores da Cidade Verde que passa tranquilidade para os pescadores que todos os benefícios, todos os pedidos de concessão vão ser definidos, vão ser analisados. É importante frisar que um dos motivos que ensejou essa demora na análise também foi o protocolo, que ficou aberto até 16 de março do corrente ano de 2018, na qual tem esse número bem grande de 45 mil pedidos de concessão de seguro-defeso. E nós também temos um problema interno, estrutural, da burocracia. Nós temos uma quantitativa de servidores para analisar, até pouco tempo, até 15, 20 dias atrás, um número pequeno. E somente após 15 dias atrás, 20 dias, foi que nós conseguimos aumentar a nossa quantitativa de servidores que vieram de outras cidades e de outros estados para nos dar um maior suporte, uma maior ajuda no deferimento, na análise desses pedidos. A burocracia maior era para conseguir valor, dinheiro extra, para que conseguimos trazer esses servidores para vir aqui para o Piauí. Mas conseguimos, através do apoio da federação, nós fomos em Brasília, falar com o presidente do NSS, a federação, vários sindicatos, e também é importante frisar o apoio do senador Ciro Nogueira e do deputado federal Mainha, em que eles nos deram total suporte e apoio para que conseguíssemos essa liberação extra de verba e que, após isso, essa liberação, nós estamos dando uma maior celeridade nas análises, uma vazão muito grande. Até antes dessa liberação, nós tínhamos uma estimativa que só iríamos concluir a análise final de junho. Entretanto, após esse deferimento dessa verba, a nossa estimativa é que, no mais tardar, na pior das hipóteses, até maio, nós iremos conseguir concluir e analisar todos os pedidos que foram. Então, passar tranquilidade para os pescadores, que todos eles serão analisados e serão deferidos, pagos, ainda no mês de maio. Esses processos que estão ainda sob pendência, eles foram dados a entrada quando? A gente sabe que a Piracema começa em novembro, normalmente, um mês antes, já se abre o protocolo para que os pescadores comecem a dar entrada nesse pedido e muitos meses já se passaram. Normalmente, e as que estão em atraso começaram a ser pedidos quando? É importante frisar que o protocolo foi aberto em outubro. Então, teve uma demora para assinar os termos de ajuste de conduta, as ACTs. Quem assinou mais cedo, em torno de outubro, novembro, todos esses pedidos já foram analisados e deferidos. Entretanto, o prazo era até 16 de março. Então, muitos desses processos, em torno de 15 mil processos, foram protocolados no último período, na última semana de março, em que havia essa possibilidade. Então, o que aconteceu? Deixaram também para a última hora e a análise é feita conforme a data do prazo do protocolo. Então, está sendo analisado, de acordo com a impessoalidade, e sim com a data do protocolo. Quanto mais cedo a pessoa protocolou, mais cedo também foram deferidos. Então, esses que ainda estão sobrestados, estão aguardando a análise, são os que foram protocolados no final de fevereiro até no meio de março. O Jéssico tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Jéssico? Doutor Ney Ferraz, o pagamento de alguns benefícios a algumas categorias, como, por exemplo, de trabalhadores agrícolas e de pescadores, é feita normalmente mediante informações de sindicatos e associações dessas categorias. O INSS tem tido preocupação com a informação real em torno dessa prestação de serviço dentro dessas áreas, no sentido de evitar perdas ou pagamentos indevidos de benefícios a algumas pessoas nessas áreas? Perfeito. Com toda certeza, o órgão toma todas as diligências, todas as precauções necessárias para que só seja analisado e deferido após um estudo, após uma análise, feita em toda a documentação. Daí que todos os sindicatos que nos procuram aqui no dia a dia, a gente sempre até mostra o nosso polo do seguro-defeso, bem como nas aposentadorias rurais, que as pessoas também tenham um pouco de cautela, porque nós também temos que ter toda uma responsabilidade, uma transparência para analisar conforme a lei. Então, protocolaram em 16 de março o prazo e nós temos aí praticamente um mês que nós estamos atuando, trabalhando de um turnamente para liberar esses pedidos. Mas, conforme o Jorge colocou, nós temos que ter toda a cautela e responsabilidade para deferir somente a quem é realmente pescador, ou no caso, como você também colocou, os rurais, para depois, posteriormente, não ser ninguém, nem um servidor, nem um sindicato, ser responsabilizado por uma possível fraude. Quero agradecer, então, ao gerente executivo do INSS, Ney Réper Ferraz, pelas explicações aqui ao Jornal do Piauí. Tchau, Elson.